Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Jael Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabloso e hoje gente mais um vídeo notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o Ronaldo esperar jogos atrativos e diz como quer ver o Cruzeiro na temporada. Ele que tá perto de comprar 90% das ações da SAF e o ex-atacante ainda elogiou o técnico uruguaio Paulo Pesolano. E claro galera, ele tá perto de comprar porque ele ainda não tá assinado oficialmente, ele assinou a intenção de compra e tá nessa parte avançada de análise e tudo mais, mas ele mesmo falou que já tá bem perto e quer sim comprar o clube, não vai dar pra trás não. Então, e assim galera, sobre essa parte de como esperar ver os jogos do Cruzeiro, é um time intensivo, um time marcando, um time que vai pra cima e busca o gol, é um time legal de você assistir e jogar, né? Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quando saem vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo que acontece com o Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube, certinho? Então assim galera, como todo mundo sabe, o Ronaldo tá perto de comprar aí, ou melhor, de acertar a compra de 90% das ações da Sociedade Anônima de Futebol do Cruzeiro e revelou em conversa com os sócios do clube que deseja ver o time jogando de forma rápida, intensa e agressiva na temporada 2022. Ele também elogiou o treino que assistiu do técnico uruguai, o Paulo Pesolano, na última terça-feira na Toca 2 e falou assim, abre aspas. A gente vai ter um padrão de jogo, a gente quer que os nossos jogadores sejam decisivos, protagonistas, queremos ganhar os duelos entre jogadores, durante os jogos queremos um time intenso, um time rápido e agressivo. Essas são as premissas que a gente pede ao nosso treinador e ao nosso diretor, que nossos jogos sejam atrativos, divertidos e que possamos com o tempo alcançar grandes resultados. E galera, o Ronaldo explicou que a escolha por Paulo Pesolano para a vaga de Vanderlei Luxemburgo, que não teve seu contrato renovado e elogiou o comandante. E na terça-feira, quando fez sua primeira entrevista à Toca da Raposa 2, o fenômeno pôde acompanhar uma atividade comandada pelo Uruguai e falou assim, Nós encontramos o Paulo Pesolano, que é um grande treinador, tem todas as características que a gente estava buscando. Ontem eu assisti o treino dele, muito bacana a intensidade que ele impõe. De repente é uma coisa muito nova aqui no clube, mas é uma coisa que vai trazer muitos resultados. O Pedro Martins, que é o executivo de futebol, que a gente conseguiu trazer, também é um excelente profissional. E galera, a estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro será no dia 26 de janeiro, contra o RT no Mineirão, e a Federação Mineira de Futebol ainda não divulgou o horário do confronto. Já pela Série B do Campeonato Brasileiro, que é a principal objetivo da Raposa no ano, o primeiro jogo deverá acontecer na semana do dia 9 de abril, e antes a Raposa ainda terá compromissos pela Copa do Brasil, marcada aí para começar no dia 23 de fevereiro. E para conseguir alcançar os objetivos de Ronaldo, o Cruzeiro já anunciou até aqui a contratação de nove jogadores, que são eles, os zagueiros Maicon, Sidney e Matheus Silva, os meio-campistas Felipe Machado, Pedro Castro e João Paulo, também tem aí o William Oliveira, que chegou também para o Cruzeiro, além dos atacantes Vagninho e Edu. E galera, até o fim de semana, a expectativa na toca da Raposa 2 é pelo anúncio de pelo menos mais dois atletas, que é o lateral-direito Gabriel Dias, que disputou a última temporada pelo Ceará, e o goleiro Rafael Cabral, do Raging da Inglaterra, que tem negociações avançadas com o Cruzeiro para substituir o Fábio. E claro, a gente espera que dê tudo certo nessa temporada, esse estilo de jogo é o que a gente até muito cobrava, muita torcida, muitos torcedores cobravam um time agressivo, um time ofensivo, que buscava sempre o gol e que marcava e marcasse alta, marcação alta. Então, isso aí é uma coisa que, tipo, é o que todos querem ver. Eu sempre vejo equipes, até na Europa, falam, pô, vamos fazer um estilo de jogo aqui, que dá bom para a galera ficar assistindo. Quem quer ver, quem quer ver o time só dando chutão e, sei lá, marcando ali. Eu acho que torcedor, assim, quer torcedor fanático, ele não importa se o time vai dar sua chutão, ele quer que ganhe, né? Mas se você, né, torcedor fanático também, se você estiver ganhando e jogando bonito, é melhor ainda, né? Então, é isso que a gente espera, é isso que a gente quer, a gente quer o Cruzeiro bem na temporada, seja jogando bem ou mal, quer que vença. E claro, a gente espera os resultados dentro de campo, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.